O benefício consta na lei que autoriza o poder público a oferecer desconto de 75% aos aposentados e pensionistas do município. Para conseguir o desconto, a pessoa interessada deve se enquadrar em alguns requisitos que o Departamento Tributário pede. O que a gente tem percebido é que algumas pessoas já possuem, por exemplo, desconto no carnê e vêm pleitear o desconto novamente. Isso é até importante porque quem fez isso no ano passado, quem requereu a remissão no ano passado, já é para o carnezinho desse ano ter saído automaticamente a remissão no carnê, quer dizer, não há necessidade dela vir. No caso, a lei também pede que os inquilinos renovem esse pedido anualmente, por exemplo. Quem era inquilino no ano passado pode não ser inquilino do mesmo imóvel esse ano. Mas assim, nós não vemos muita questão de fator impeditivo da lei. É alguns casos que a pessoa não se enquadra. A pessoa possui um amparo social do INSS, por exemplo, que não é uma aposentadoria, quer dizer, infelizmente, não tem como ser beneficiada a lei. Para o proprietário do imóvel, a pessoa deve possuir apenas um único imóvel, a qualquer título, apresentar o comprovante de recebimento da aposentadoria ou pensão, carnê do IPTU de 2013, escritura da propriedade, contrato de compra e venda e documentos pessoais como RG e CPF. No caso de imóveis alugados, o inquilino não deve possuir nenhuma propriedade. Deve ser comprovado de que a pessoa é responsável pelo pagamento do IPTU e ter recebido também até dois salários mínimos em abril de 2013, com base no mês de março. Quem possui casa própria e já solicitou desconto no ano passado, o benefício é concedido automaticamente no valor do carnê deste ano. O diretor tributário alerta ainda que os documentos devem ter sido firmados antes de janeiro de 2013 e confirma a reconhecida. É texto de lei, inclusive, ela visa assegurar que ninguém, por conta de requerer um benefício, vai firmar um contrato de alocação um mês antes, 15 dias antes do atendimento dos aposentados. Isso é mais para garantir que o imóvel já era alocado no ano anterior ao pedido do benefício. Para efetivação do desconto, outros documentos podem ser solicitados. Podem ser exigidos outros documentos. Por exemplo, a pessoa traz um carnê que o proprietário é falecido. Nesse caso, nós vamos pedir o formal de partilha para ver como que fica a divisão dos bens. Se fica só para a viúva ou se o imóvel é da viúva e dos filhos, que nesse caso não teria direito. É nessa circunstância que a gente pede um documento complementar.